No último episódio de Turma da Goiaba, Luiz sofreu um castigo horrível. Recebeu de presente uma babá. Mas não era qualquer babá. Era a pior babá do mundo. A turma sofreu na mão dela. Primeiramente, primeira regra, comigo criança não mexe no celular. Então seu celular está confiscado. E quem aqui quer brincar mais de algo? Eu. A gente pode brincar de arremesso de disco lá na praia. Que tal? Me dá isso aqui. Você não sabe que isso aqui pode cortar o olho de uma criança, garota? Você não tem noção das coisas? E no final daquele dia, a turma deu um jeitinho de se livrar dela. E aí, gente? Pra onde a gente vai? Acho melhor a gente ir pra lá. O meu pai sempre disse que quando você está pra indo ocupar, sempre quando dá mais sorte, é ir pro esquerdo. Não, você está falando isso. Não, pessoal, vamos reto ali. Pra você ir do lado que você quer. Porque eu já estou cansada. Você só quer no seu jeitinho. Não, não é nada disso. Pessoal, pera aí. Pera aí, pessoal. Pessoal, pera aí. Falando? Parece que o Luiz perdeu. Luiz, até parece que uma pessoa ia se perder aqui. Sendo que dá pra ver o banco, dá pra ver tudo. Dá pra ver as placas do parque. Tá bom, Anitta. Mas que lado a gente vai? Sei lá, pro lado esquerdo. Não, 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 não. A gente vai pra lá. Meu pai já foi escoteiro e ele disse que é sempre melhor ir pro lado esquerdo. Não, é você que quer ir pra lá. Olha, eu não vou cortar aqui. Não, você não sabe. Você não é escoteiro e ele foi escoteiro, então vamos lá. Pro lado esquerdo. Gente, não espera. Agora estou com medinho, não é? Olha, eu acho isso muito legal. Ir lá na floresta, um monte de bicho, ver uma capivara, um monte. Um monte, as araras. Mas o que eu mais gostei foi brincar com os meus amigos. Vocês pegaram o pau que é melhor pra andar por aqui. Como que eu não preciso. Ô gente, sabe o que a gente podia fazer aqui? Dormir, descansar, brincar. Vamos brincar com o esconde? Vamos, mas não está comigo. Ah, então pode deixar que eu bato o cara. Aqui é três aranhas. Ó gente, já vou começar a cantar, hein. Vamos, vamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto ou não, lá vou eu. Acampar é muito legal. Sempre foi meu sonho acampar. Ficar dentro de um mato, muito legal. Comer marshmallows queimados com os nossos amigos. E também a gente pode brincar no meio da mato. Meu, confesso, foi muito legal brincar de esconde-esconde. Uau! Eu estou vendo alguma coisa que eu vou se mexer daí. Ah, não, é uma cutinha. Onde é que você estava? Ah, eu não vou contar. Uau! Um, dois, três, Anitta! Olga, estou te vendo. Um, dois, três, Anitta! Olga! Anitta, de andar! Luís! Na hora que eu fui tentar achar um lugar no esconderijo, eu não achei. E por isso que eu achei, eu achei que eu fui muito longe, porque é o lugar mais igual quando eu tinha dado a volta na floresta, inteira, inteira, para procurar um lugar. O Luís não me achou fácil. Aí, o Luís não me achou mais e nem eu achei isso. Eu acho que eu estava perdido. Olá, Olga! Alô? Quando a Olga sumiu, eu achei que fosse brincadeira dela, porque ela sempre é muito engraçada. Mas não, passou dez minutos, depois foi para quinze minutos, depois foi para vinte. E finalmente foi uma hora. Quando deu uma hora e meia, nós já estávamos todos desesperados. Nós tínhamos procurado por todo lugar. E nós chamamos ela. Aí, eu sinceramente, fiquei pensando na minha cabeça. Como? O que eu não ia dizer para a mãe dela? Com que palavras? Sua filha está lá, sumida, no meio do mato. Eu aposto que ela ia bastante culpar a gente. Eu também me sinto culpada. Eu estou perdida. Eu estou perdida. E aí, eu estou perdida. tá falando comigo Oi quem tá falando comigo eu eu sei que é você é mais aonde que você tá você fala comigo mas eu não tô te vendo aqui em cima ué você é um tazão que taz é o que eu sou uma criança igual a você é uma goiaba eu quero mas desce daí que eu tô com medo de você vai essa árvore no próximo episódio de turma da goiaba Anitta socorro depois de se perder no meio da floresta Olga encontrou um menino no começo ela até ficou com um pouco de medo principalmente quando viu uma cobra Ah uma cobra Ah não só uma minhaquinha cantará Anitta Luiz Ah já tô acostumada a chamar meus pais como será que termina essa aventura confira em turma da goiaba E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí